Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar mousse de chocolate meio amargo. Essa mousse é deliciosa, facinho de fazer, fica super gostosa, super aerada, fica perfeita. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de chocolate meio amargo, açúcar, creme de leite, ovos e sal. Eu vou começar colocando meu chocolate para derreter aqui em banho-maria. Enquanto isso, já dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal e segue a gente em todas as nossas redes sociais. Enquanto meu chocolate derrete, eu já vou aproveitar para separar as minhas gemas das minhas claras. E a gema eu vou coar, que é para ter certeza de que não vai ter nenhum gosto de ovo. Já separei minhas gemas e agora eu vou misturar com açúcar e vou colocar em banho-maria também. Meu chocolate já derreteu, então agora eu vou reservar ele aqui e vou fazer uma espécie de um zabaione. Vou colocar as gemas em banho-maria, misturar o açúcar e vou batendo até formar um creme. E se você quiser que vá mais rápido também, é só você bater com a batedeira, que facilita bem o processo. E tem que lembrar sempre que quando a água estiver fervendo muito, tira um pouquinho, depois você volta, que é para ir cozinhando aos poucos e não para fazer um omelete do ovo. Minha mistura de ovos e açúcar já está pronta, olha como ela engrossou. Está branquinha, está bem cremosa. E agora eu vou tirar o meu zabaione aqui do banho-maria, vou misturar o meu chocolate com creme de leite e depois eu vou misturar tudo junto com o zabaione. Aqui eu estou usando o creme de leite de caixinha, não precisa ser o creme de leite fresco. E agora eu vou adicionar aqui também uma pitada de sal, que é para intensificar o sabor do chocolate. Agora eu vou misturar mais delicadamente, para não perder o ar das gemas. E agora para finalizar, eu vou bater as minhas claras em neve e vou misturar aqui dentro. Minha clarinha em neve já está bem durinha, então já era, está pronto. É só eu misturar delicadamente aqui com o meu creme de chocolate e aí já era, é só pôr para gelar. Olha só como é que ficou aerado. Hum, isso aqui vai ficar uma delícia. E agora eu vou levar para a geladeira por pelo menos duas horas para ficar bem firme, bem gostoso. Vamos lá. Meu mousse ficou pronto e agora eu vou finalizar com esse chocolate meio amargo aqui por cima. Ficou perfeita essa mousse, está deliciosa, super cremosa, super aerada e o sabor do chocolate meio amargo é delicioso. Então é isso pessoal, essa foi a receita. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente em todas as nossas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag pastaandroll. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!